E como que é a comunidade? Porque eu já ouvi, eu não conheço eu conheço o Nork, mas não conheço a comunidade brasileira de Nork. Já ouvi coisas boas, já ouvi coisas ruins já ouvi que tem brasileiro muito safado já ouvi que é a fábrica de picareta eu já ouvi várias coisas sobre Nork que é um Brasil ruim, porque aqui em Orlando aqui é um Brasil melhorado aqui embora as pessoas falam sobre picaretagem aqui é pouco aqui a gente quase não se ouve, aqui a maioria dos aqui é outro tipo de imigrante aqui na Flórida o pessoal que vem pra Orlando hoje é o pessoal que tá mais estabilizado que tem um dinheirinho melhor já pro Norte quanto mais você sobe é mais a peãozada, que é pra onde eu fui, eu fui pra Canérica eu era peãozão peão atrás de peão, a gente vai pra ganhar dinheiro e aí Nork me falaram que é um bicho que pega como que é aí? assim é verdade, não é mentira não tem picareta demais você pode puxar com o outro você vai sair muito entendeu? mas tem aquele negócio você tem que ficar esperto e não ir na lábia de ninguém aqui não entendeu? você tem que ir não é fácil uma coisa é eu falar outra coisa é a pessoa estar aqui mas uma hora ou outra você se esbarra com picareta desse aqui, cara, é demais aqui realmente tem entendeu? mas tem muita gente boa entendeu? tem muita gente que por isso que eu tô te falando eu conheci esse pessoal que hoje me ensinou essa profissão pessoas que me levantou entendeu? tem isso aqui tem demais tem gente que te ensina tem gente que pega na sua mão vou fazer assim você leva bronca igual foi com você você leva bronca tá? mas você vai pegar muita gente que só vai querer montar em cima de você então aqui tem tem bastante é que a comunidade brasileira é muito grande falta de educação aqui demais ah, demais aqui é grande português acho que é português hispano-brasileiro quando você acha americano aqui você pode jogar na mega milha lá que você ganha aqui não tem, né? é muito difícil incrível é desse jeito e o crime aí? é muito? tem bastante houve bastante, né? a gente trabalha às vezes assim com às vezes com quer dizer aqui em New Jersey você não pode fazer trabalho de rua sem estar com escolta policial ô, louco é aqui em New Jersey em qualquer lugar em New Jersey você tem que ter escolta entendeu? porque... se eu ficar na roupa material o que que é? não, é conta da nossa vida da nossa segurança entendeu? parar trânsito essas coisas eles fazem isso pra gente e muitos policiais quando sabem que a gente veio aqui que é de New York eles falam ô meu Deus já falam assim já trabalhei lá graças a Deus hoje eu não trabalho entendeu? é desse jeito você ter mais ou menos a noção de como é diz que pra ser policial assim tem muita gente que fala nossa, ali eu aprendi ser policial porque aqui dá trabalho viu? um dia desse aqui semana retrasada um cara dando passou com um carro chapou na frente do outro roubou não sei o que a polícia tomou conta você viu que tem de carro polícia pro lado pro outro trai do homem desapareceu não sei se pegou mas é assim entendeu? mas não é uma coisa que você vê toda hora mas não acontece acontece com mais frequência do que em outros estados é mais frequência que vão se pôr aí você não vê entendeu? aqui você já vê entendeu? mas é tranquilo eu ando à noite não tenho problema tu casou de novo ou ainda não? hã? casou de novo? não vai mexer com isso não? eu não tô querendo não meu pai meu falecido pai ele falava o seguinte se casamento fosse bom não precisava de testemunha é verdade pra que precisa de testemunha se o negócio é tão bom? é quem sabe né mas assim a gente não pode falar que não nessa água eu não beberei é porque aparece porque a gente paga a língua né tem muita gente aí que faz acontecer não mas tem muita gente boa não tô falando que a tua exe não deu certo mas tem muitas pessoas boas que dá certo é importante é importante a gente ter alguém principalmente nessa terra aqui cara é importantíssimo ah é verdade você tem uma companhia tem uma pessoa né pra você conversar quando chega em casa sabe se eu se eu veja